E a quantidade de problemas causados aí pela chuva, Luares, ela é de uma escalada muito grande. Inclusive, eu vou pedir para o Sérgio Márcio mostrar que o pessoal de uma companhia que fornece internet aqui para os moradores está usando desde ontem esse gerador aqui para deixar o pessoal com acesso à internet. Ali, eles precisam de fibra ótica, a fibra ótica precisa de energia para funcionar e esse gerador a todo tempo tem um técnico aqui abastecendo. E aqui dentro do açougue, Luares, o prejuízo é bastante grande. Mais de 15 mil reais, vocês estavam falando, né, Leilani? Boa tarde para você. Como é que vocês estão fazendo para resolver essa situação, para tentar amenizar? Já jogamos muita coisa fora, né? Jogamos quase meia tonelada, mais de meia tonelada de carne jogada no lixo. Um absurdo para uma empresa que abriu há oito meses. A gente está correndo risco de fechar as forças. Não deu nem para doar as carnes, isso aqui é triste, porque é tanto de gente que precisa. Isso aqui, gente, não sustenta só duas famílias, é muito mais pessoas que dependem disso aqui. E um descaso dá ainda desde domingo a gente ligando e só dá previsão, previsão e não resolve. É revoltante. É revoltante, é revoltante isso aqui, porque a gente paga todo mês certinho a energia. Mais de dois mil reais por mês a gente paga. E adianta o quê? Para ter um descaso desse? É revoltante. É revoltante. Eu estou indignada. E vocês tentaram contato com a Enel por várias vezes? Várias vezes, tenho todos os protocolos anotados, todos os protocolos anotados. Tirei print de tudo, a gente gravou vídeo já para tentar resolver a situação e não vem, não resolve. Tanto se vocês forem ali, está o posto no chão desde domingo, a árvore do mesmo jeito, desde domingo, fiação no chão, correndo risco de vida, de alguém levar um choque, alguma coisa assim. Está lá do mesmo jeito, o descaso é total. Ô Lóris, o depoimento é bastante emocionado dessa comerciante, dessa empresária, porque é daqui que eles tiram todo o sustento. E aí, se a gente tem uma volta aqui no bairro, tem muitas empresas prejudicadas, né Leilani? Tem supermercado, tem distribuidora de bebidas, tem salão de beleza, tem restaurante, inclusive tem o pessoal aqui do bairro. Ali aquele supermercado está sem energia, está todo mundo perdendo produto, coisas que não pode nem doar, não pode fazer mais nada, vai tudo para o lixo. E o prejuízo em dinheiro é muito. Ô Lóris, eu vou caminhar aqui para mostrar mais problemas, inclusive o pessoal daquele supermercado está enfrentando a mesma dificuldade, inclusive por causa das carnes que perderam, a gente até sente o mau cheiro mesmo, né? Aqui, ali na frente tem um pequeno restaurante que o pessoal também está tendo prejuízo, e a gente vai acompanhando aqui os moradores reunidos. A senhora tem um restaurante bem pertinho daqui, o que a senhora perdeu lá? Boa tarde. Ah, eu tive um prejuízo de uns 3 mil reais, já há dois dias sem trabalhar, minha mercadoria eu tive que jogar tudo fora, verdura, frios, tudo, carne, tudo fora. Dois dias sem trabalhar, como é que a gente faz? A gente liga na ENE, eles falam que a equipe está ciente, porém não vem arrumar. Até agora, a gente está esperando. E para fazer o almoço hoje para o pessoal, como que a senhora fez? Tive que comprar tudo de novo? Tive que comprar tudo de novo fora, tive que sair fora, porque no setor da gente também não tem, né? Que a gente compra dos meninos aqui, tive que sair para outro setor para comprar fora. Eu não tinha nada, tive que praticamente repor meu estoque hoje. E a senhora comprou só para hoje, porque não sabe que hora que vai voltar? Só para hoje, fiz o mínimo possível, porque eu tenho contrato com o pessoal, tenho que fornecer o almoço, o mínimo mesmo, sabe? Assim, para não ficar parado de tudo. Mais prejuízo não tem como, né? Tem mais moradores por aqui, tem mais comerciantes, o senhor, dessa farmácia, boa tarde? Farmácia, farmácia. Pois é, essa energia não volta, eles falam que vem, vem, não vem, não resolve. Tem remédio de medicamento ali que precisa de ar-condicionado, não tem. Então, nós estamos desse jeito, nós estamos com os vizinhos aqui também, os donos do supermercado aqui, donos de açúcar, todo mundo está com problema. E eles não falam nada, falam que vem, vem, não resolve o problema. Nós queremos que resolva o problema. Você já teve prejuízo aqui na farmácia? Uai, por enquanto ainda não, porque a gente está levando para casa, põe na geladeira lá, né? Mas se for demorar muito, vai ter prejuízo, né? Nós torcemos que eles resolvam isso hoje ainda, né? Ô Luares, inclusive, na chegada por aqui, desde que nós cruzamos lá a BR-153 e vindo para cá, a gente percebe que em todo o trajeto muitas árvores caíram e ali na frente, eu passei, ô Luares, lá na frente, a gente tem um poste que caiu, várias árvores que caíram e lá na frente, a gente tem o pessoal da Enel, acho que o Sérgio Márcio consegue mostrar para a gente, ali no poste, inclusive, Sérgio, a gente tem uns cones fechados e lá na frente, o pessoal da Enel trabalhando, mas por aqui o prejuízo é grande, Luares. Ô Guilherme, eu fiquei curioso, porque assim, alguns comércios, né? Por mais que tenha prejuízo, conseguem segurar um pouco, né? Uma farmácia, um salão de beleza, um supermercado, né, fora a questão de refrigeração, até conseguido, né, se não tem o que vender, como é que faz, hein? O Guilherme vai mostrar para a gente aí, né, Guilherme? Ô Luares, estou aqui, inclusive, dentro, e aqui a gente tem algumas carnes que vocês colocaram nesse freezer, mas não tem energia. O que é que vocês estão fazendo aqui? A gente está usando um gerador que não suporta a carga de todos os freezers, então a gente optou por ligar somente esse e a câmara fria. A câmara fria, a gente teve que esvaziar ela e levar os freezers para casa, para poder ver se consegue salvar algumas carnes. E aqui nesses balcões que a gente está mostrando aqui, que está tudo vazio, costumava ficar cheio de carne? Ficava. Bem recheado de carne. E agora está... Vamos mostrar a câmara fria. Ô Luares, eu vou lá na câmara fria para mostrar. O Sérgio Márcio está aí filmando já, olha aí a câmara fria. E a gente tem um barulho aqui dentro desse gerador. Esse freezer aqui está funcionando? Esse aqui também tem algumas carnes aqui, né? Tem, sim. Inclusive, se não voltar a energia, a gente vai ter que levar ele para casa também, porque haja dinheiro para manter o gerador, que é a gasolina, e aí ele também não suporta por muito tempo. Ele está ligado desde ontem de manhã, desde ontem cedo. E se continuar desse jeito, vai perder mais. Um gerador funcionando aí no açougue. A pergunta do Luares é de preço. Quanto vocês estão pagando para manter esse gerador ligado? Só ontem a gente comprou... O aluguel é 200 reais a diária, hoje é a segunda diária. Eles alugaram, então? Sim. Segunda diária do gerador, ontem foi 150 reais de gasolina, só ontem. Hoje a gente não contabilizou ainda. É uma cena muito triste, Luares. Veio isso tudo aqui, a maioria dos produtos perdidos. A gente tem, inclusive, aqui, esse outro espaço que o Sérgio está mostrando, inclusive aqui o gerador trabalhando. E é uma cena muito triste e também de incerteza para esses moradores que estão aqui, e comerciantes, porque eles não sabem qual é o horário que a energia vai voltar, qual é o tempo que esse problema vai durar. Eu nunca tinha visto um caso tão triste como esse. Aqui, esse freezer funciona, tem algumas carnes, ela falava se a energia não voltar. Essa carne, essa quantidade toda, eles também vão perder, viu, Luares? Então, vamos lá.